Jornalismo do futuro. Este é o tema da quarta semana de jornalismo da FURB que acontece até sexta-feira na universidade. O tema surgiu justamente dessas discussões que a gente vem tendo em sala de aula, ao longo dos semestres, de o que vai ser o futuro do jornalismo. Nós, estudantes, hoje, seremos o futuro da profissão algum dia. Alguns já estamos no mercado, mas a gente vai entrar de fato daqui a alguns anos. Então a gente pensou em levantar essa discussão de trazer diversas tendências que o jornalismo tem mostrado nos últimos anos e a partir dessas tendências, então, trazer palestras, conversas, workshops, para o pessoal estar aprendendo um pouco mais. No primeiro dia do evento, o assunto principal foi sobre podcast, arquivo de áudio transmitido através da internet. Uma das palestras foi com Felipe Figueiredo. Eu acho que o podcast acaba surgindo como uma complementação ao jornalismo chamado tradicional, porém, os grandes veículos, as grandes empresas de mídia, elas que ainda detêm muitos dos grandes recursos. Então, o podcast é muito mais um complemento, ele é, às vezes, um aprofundamento, uma abordagem diferente, uma abordagem, às vezes, regional, com, por exemplo, notícias da sociedade ou do seu estado, do que uma substituição. Felipe é produtor de conteúdo no canal Nerdologia e do podcast Xadrez Verbal e veio trazer um pouco dessa experiência profissional para o público presente. Hoje, minha avó sabe o que é podcast. Até seis meses atrás, minha avó dizia que eu trabalhava num rádio, um rádio pela internet. Agora não, agora você tem a palavra podcast sendo dita por aí, você tem podcasts grandes, pessoas famosas fazendo podcast. Então, qual a experiência de fazer isso, como fazer isso se a pessoa quiser. E também trazer, por exemplo, o lembrete que o podcast e a mídia tradicional, eles não se anulam. Não dá para a gente ser ingênuo e achar que, ah, não, vou fazer a faculdade para fazer um podcast e eu não vou querer estagiar em lugar nenhum, não vou querer trabalhar em lugar nenhum, vou ser dono do meu próprio destino. Não, as coisas também não são assim. Então, é trazer uma visão de alguém que está há quatro anos fazendo esse negócio e que, aparentemente, deu um pouco certo. Logo em seguida, aconteceu um painel sobre a mídia regional no cenário tecnológico. Eu sou uma consumidora ávida de podcasts, eu falo que eu tenho uma agendinha, assim, de todos os que eu ouço durante a semana. E acho que é um formato muito legal porque a gente consegue ouvir enquanto está fazendo as nossas atividades, a gente fideliza muito, né, então eu já sei qual é o episódio do podcast que eu gosto. Acho que é um formato muito legal que está expandindo cada vez mais no Brasil. Acho que a gente tem muito que aprender ainda e muito que crescer ainda nessa área. Larissa e Marina são de Blumenau e produtoras de conteúdo para um podcast, criado por elas em maio deste ano com assuntos voltados ao mundo feminino. Eu estava sentindo um pouco de falta de fazer alguma coisa nessa área de comunicação, aí um belo dia eu falei para ela, ai, Luiz podia fazer um podcast, né, eu adoro podcasts, eu ouço vários aqui na cozinha. E assim a gente criou Donas da Porra Toda, né, e aí a nossa ideia é falar em episódios semanais sobre essas nuances do empreendedorismo feminino, sobre as coisas do nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente percebe que as mulheres que são empreendedoras estão lidando, assim. A programação da Semana Acadêmica de Jornalismo também vai contar com renomados palestrantes, que podem ser de interesse, inclusive, de alunos de outras áreas. Então, nesta quarta-feira a gente começa com um curso de redes sociais, ministrado pelo Gregory Martins, que ele é estudante do curso, ele trabalha com isso também há muito tempo na área. A gente tem também a presença bem importante da assessora de comunicação da ONU, ela vem lá do Rio de Janeiro, do Centro de Informações da ONU que existe lá. Então, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela trabalhando com isso, vai falar também sobre o jornalismo do futuro, sobre o ponto de vista dela. Na quinta-feira, então, a gente vai ter um painel com o Fabrício Vitorino, que ele é o gerente de conteúdo da NSC Total, que cuida do Santa, inclusive aqui de Blumenau. Na segunda parte da noite, a gente vai ter um painel falando sobre negócios online, como é essa adaptação dos veículos tradicionais para o meio digital. Então, a gente também vai ter a presença do Santa aqui, com Augusto Wittner, Eduardo Mancel, do ND+, e também a gente vai ter a presença do Cristóvão Vieira, do município de Blumenau. Então, vários veículos diferentes, de diferentes mídias para estar falando aqui. E para terminar, na sexta-feira, na primeira parte da noite, a gente vai ter uma conversa, uma videoconferência, na verdade, com o Rosenthal Alves. Ele é o diretor do Night Center, de Jornalismo para as Américas, diretamente de Austin, no Texas. E na segunda parte, então, para finalizar mesmo, a gente vai ter uma conversa com o Guilherme Stork, que ele é da Gazeta do Povo e ele trabalha com infografia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto